Na moral, posso apresentar? Aí, foca, 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 foca! Rapaziada, além de bonito, talentoso, humilde, gente boa, gente fina, na moral, bate palma que vem aí o galã do funk. Eu tô falando, você não se considera, mas eu tô falando. Bate palma com vocês, MC Duduzinho! Eu amo vocês, caralho, muito obrigado por tudo, 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 porra, que isso. Me sinto honrado demais por viver tudo que eu vivo há muitos anos e continuar vivendo. Muito obrigado. Já vi ninguém falar que é pra se abandonar a missão. Deixa os amigos de lado, ódio no meu coração, o meu herói. Anda trepado com o varetão de luneta. Já nós se envolvendo o sistema, deixa eu te falar. Se espere, não nem quer saber. Ato de pista agora, eu tô na mesma cena, arquitetando tudo, tô dentro do problema. Peço saúde sempre para os bons inimigos, que eles vejam nossa vitória. Roda de funk, dignidade do homem, a inveja não tira. É, mas o bom dia é pisar em cima de traíra. E na escola da vida, mano, eu sou nota 10. Alto teu de pureza, igual a nó não tem. E muitos falam que a vida é uma peça de teatro. Que não permite ensaio, então fica ligado. E sem a música, a vida seria um erro, antes de me acertar. E hoje no meu peito a saudade corrói. Perdi o meu herói. E sem a música, a vida seria um erro, antes de me acertar. Eu te acerto. E hoje no meu peito a saudade corrói. É foda, viver no mundo nessa imensa ajudaria. Eu acho que vou me trancar na minha ilha. Aonde mal nenhum vai poder entrar. Poder entrar é complicado. Seu original mesmo seguindo lado a lado. Na contramão, prendendo os nossos passos. E ajudaria querendo nos derrubar, nos derrubar. Vejo tanta coisa que na verdade eu nem precisava ver. Uma criança sem ter o que comer. E sua mãe desesperada tentando achar uma saída. E o seu pai tá na prisão até mesmo. Vida injusta, não quero mais esse mundão, não. Vou criar uma ilha e vou me mudar pra lá. Quem quiser vir pode chegar. Vem, vem. Veja com seus próprios olhos a ilha que eu criei. Tem sua rainha juntamente com seu rei. E aonde todos os olhares são os mesmos, não existe defeito. E na minha ilha tem seus mistérios, tem também seus segredos. Pois para o justo, nós somos todos os mesmos. A diferença é o que é. Sabe por quê? Cresci no meio da maior facção. Desde pequeno eu aprendi a ser herói. E de... De boné pra trás, apelidado de neurótico. Minha infância não era jogar bola. O que eu conheci quando criança era... E de vapor fui passado pra banca. Um circo foi na pista pegando vários gringos. E na escola da vida, mano, eu só nota 100. Dignidade do homem é ver a sua família bem. Sem sentimento eu pareço um robô. Mas aqui tem um coração e é de lá que nasce o amor. Olho no escuro, até vermelho eu posso enxergar. Se alguém passar na minha frente eu vou te tirar. Eu sou treinado pra matar ou morrer. Correr não justifica nada. E aí, Pedrinho? É facção violenta, negão. Aí. Só das antigas, hein? É facção violenta. Vambora! Aí. Sabe por quê? Avisa lá, avisa lá. Que o trem bala vai voltar. Avisa lá, avisa lá. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Aqui no comando, só tem neurótico. Se liga, alemão, nós não temos medo. Na hora de trocar, é só me chamar que eu vou. Eu sou especialista. Vai! Meu Rio de Janeiro chora, como chora. Pelos doze anjos. Meu Rio de Janeiro chora, antes da hora. Pelos doze anjos que foram. Meu Rio de Janeiro chora, como chora. Pelos doze anjos. Porra, deixa eu lembrar as coisinhas da antiga, né, pai? Não sou tão antigo, né, igual meus professores, né? Mas tem coisa, né? Essa daqui, deixa eu cantar paradinho. Porque essa faz parte da minha vida. E foi uma música que eu lancei aqui na roda de funk. E virou pra caralho. Com essa música, se fizer parte da sua vida também, pode soltar a voz. Acha ele, senhor. Sempre o meu pastor. Nada me faltará. E sempre nos guardar. Por onde eu andar. Não me deixar cair. E se dia for triste, faça ele. Isso o tempo fechou. Faça nascer o sol. Menino brilha muito, jogando sem o futebol. Eu sei que a vida não é fácil, não. Me desculpe, mãe. Pede perdão, pai. Mas ainda estou bem. Pois nessa escola da vida, sempre sonhei ser alguém. Dificuldade pra nós. Nunca nos diminuiu. Assim já fomos até fora desse Brasil. Quem não gosta de nós? Com certeza. O corvo vai viver muito nesse mundo louco. Mas eu prefiro morrer pra nascer de novo. Vou sem limites. Tá acostumado a viver no regime. E sem ter hora pra voltar. Pra voltar. Sem limites. Eu sempre fui uma mulher. Acostumada de ter no regime. E sem ter hora pra voltar. A segunda parte, Pedrinho. São Jorge, protetor. Tem sempre meu valor. Eu tatuo em mim. Pra nunca sentir dor. Pai de revoluções. Quem crê, diga amém. E se ele lutou? Ô, Pedrinho. Pra fazer rico beijar o pé de... E quem é pobre, subi. Manuca. Eu imagino o vendedor de picolé de praia. Tendo de tudo que é de luxo dentro. Quem crê, diga amém. Sempre pro nosso bem. O mundo que nós vivemos é o mesmo do além. Não desiste, não. Cê sabe como é que é. Essas palavras vêm do grande Chico Xavier. Sem limites. Acostumada a viver no regime. E sem ter hora. Isso é a roda de funk, porra. Sem limites. E eu amo cantar isso, caralho. Porra. Acostumada a viver no regime. E sem ter hora. É pra sentir, Pedrinho. Foi essa vida que eu is. Mas a nossa história tem que ter final feliz. Mãe, eu te amo, entendo esse recado. Nossa, eu passei estrela. Mas é que hoje tá tão diferente. Tá meio estranho esse amor da gente. Não sei se eu que tô sendo moleque. Me tragar um cigarro ou tomar uns filé aqui. Penso também que perdi a vergonha. Já faz um tempo eu me sinto sozinho. Nunca. Eu tô com medo desse meu caminho. Marca entrevista com mim. Mas só diz a roupa não adorando. E os problemas só mudam de cor. Transforma. Tá parecendo uma depressão. Tipo uma ferida aberta comendo. Felipe Boladão parece o paraíso. Do lado do inferno. Brasil. Parece o paraíso. Do lado do inferno. Brasil. Mundo moderno. Isso é roda de funk, porra. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar fazendo isso, professor. Muito bom ter te assistido com outro professor e com outro professor, meu Deus. Eu não sei nem o que... Como que faz, Cidinho? Eu, você e ele todo mundo pede a paz. Sim, temos direitos iguais. Então chega de violência. Ninguém aguenta mais. Oi! A chapa esquentou, infelizmente. É que o moleque não tinha nada a ver. E na favela geral se revoltou. O ato... O ato... O ato... Olha, seu doutor. O povo humilde tá soprendo a sequela. Ninguém tem culpa de morar na favela. Minto funk tá fazendo um apelo pra todos os governantes e... Do governo peço a Deus que lá de cima olhe por todos nós que nesse rap... Oi! A roda de funk está fazendo um apelo aos nossos governantes e autoridades do governo. Tchau! Eu só falo que tá afim de ouvir. Vem me entregando que vai saciar. Não vai levar nenhum pedaço meu. Só que o momento vamo aproveitar. Nunca preenchido também, nem por isso na vida que eu quero te ver chorar. Pode me encusir, abuse de mim. Só promete não se apaixonar. Que o nosso laço é quente e congelado. Juntos nós é acau e acelerado. Olha, eu adoro cara de safada. Tu livre na cama de rabo pro ato. Na tua busca eu deixei o meu nome dentro da tua mente e eu vou pertencer. Escrevi essa daqui no presente pra que no futuro não vá me esquecer. Beijando a tua boca com prazer. Aí a língua começa a descer. Falando no ouvido da bebê. Com carinho querem te enlouquecer. Que tá quebrado só nessa porra da lazer. Fuma planta boa pro bagulho acontecer. Esquece o otário que te magoiê. Qual vai ser? Vai! Uma transa sem amor. Sem ter hora pra acabar. Senta me olhando. Mama me olhando. Não para. Uma transa sem amor. Uma transa sem amor. Sem ter hora pra acabar. Sem ter hora pra acabar. Sem ter hora pra acabar. Senta me olhando. Mama me olhando. Não para. Jogando fumaça na sua boca. Bate o arrepio, desperta o tesão. Você melhora daquele teu jeito. No clima perfeito. Pura sedução. A gente sabe que não é amor. Mas a vontade de ficar é forte. Tapa na cara. Puxão de cabelo. Soco na costela. Cheiro no cancote. Eu só falo que tá afim de ouvir. Vem me entregando o que vai saciar. Não vai levar nenhum pedaço do rio. Só que o momento vamos aproveitar. Porque eu preciso também. Nem por isso na vida que eu quero te ver chorar. Pode me usar e abusar de mim. Só promete não se apaixonar. Que o nosso lance é quente e congelado. Junto nós é calmo e acelerado. Olha eu adoro cara de safada. Tu livre na cama de rabo pro alto. Na tua pússia eu deixei meu nome dentro da tua mente. Eu vou pertencer. Escrevi essa daqui no presente. Pra que no futuro não vá me esquecer. Beijando tua boca com prazer. Ai ai língua começa a descer. Falando no ouvido da bebê. Pão caiu que é de enlouquecer. Crita quebra cama nessa porra tá vazia. Fuma porta boa pro bagulho acontecer. Esquece o otário que te magoia. Qual vai ser? Vai! Uma transa sem amor. Sem ter hora pra gravar. Senta-me olhando. Mama me olhando. Não para. Uma transa sem amor. Sem ter hora pra gravar. Senta-me olhando. Mama me olhando. Senta-me olhando. Senta-me olhando. Senta-me olhando. Eu desejo você. Desperto o meu instinto animal. Querendo prazer. Fico louco com teu jeito. Quero te cobrir de beijos. Vem matar o meu desejo. Explode de tesão. Longe em vermelha. Black label. Som do Chris Brown. Hoje eu te quero. Vem com tudo na horizontal. Você morde a minha boca. Enquanto eu tiro a sua roupa. Eu te deixo muito louca. Sem nenhuma noção. Você só bagunça o meu juízo. Faz tudo o que eu preciso. É tão bom fazer amor contigo. Gosta de me amar de madrugada. Na cama e na sacada. Graba, cê topa qualquer parada. Você só bagunça o meu juízo. Faz tudo o que eu preciso. É tão bom fazer amor contigo. Gosta de me amar de madrugada. Na cama e na sacada. Graba, cê topa qualquer parada. Ei, 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 ei. Você só me faz enlouquecer. Ei, 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 ei. Você só me faz enlouquecer. Rola de funk, Duduzi. Confesso que você é braba. Cê sabe entrar na minha mente. As outras até fazem gostosinha. Mas você tem um que diferente. Me joga na cama, me morde, me arranha. Me xinga daquilo que eu gosto de ouvir. Difícil é conter meu tesão quando eu mordo essa boca pra me seduzir. Cê me deixa livre pra voar. Porque sabe que eu nunca vou ser de ninguém. Que na hora do fight a expectativa é em cima do que você tem. Eu até já tentei fugir de você. No final, olha, eu correndo atrás. Agora eu entendo o ditado. Quem come quieto sempre come mais. Vai! Você só bagunça o meu juízo. Faz tudo o que eu preciso. É tão bom fazer amor contigo. Gosta de me amar de madrugada. Na cama e na sacada. Pra você topar qualquer parada. Você só bagunça o meu juízo. Faz tudo o que eu preciso. É tão bom fazer amor contigo. Gosta de me amar. Gosta de me amar. Pra você topar qualquer parada. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Você só me faz enlouquecer. Professores. Tchau. 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 Tá do lado Mandela, 5 horas da manhã Aí, peraí, peraí Peraí, peraí, Matheus Você sabe fazer o passeio no Silambuza, por favor, pra eu gravar? Passeio no Silambuza Posso ter a honra de vocês levantar? Levanta, por favor, peraí, Pedrinho Por favor, filma isso aí Porra, é o mascote, é o bobo É o Matheus Alcidim, porra Pelo amor, come, mas Só um pouquinho do lado aí pra aparecer É o Magrício Gordin É nó mesmo, bobo, porra Peraí, por favor, vocês podem vir aqui, então Por favor, aqui, vem, 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 vem Vem aqui, vem aqui, vem aqui Qual é, bobo, vem, bobo É o Silambuza, bobo, vem, bobo Isso é um dos passinhos mais famosos do Brasil, bobo Porra, vem Isso, deixa, porra Cidinho, os caras tão dançando Calma aí que eu vou guardar minha arma Os caras tão assim tudo hoje, Cidinho Balança, balança, porra, pelo amor, porra Vambora Ó, guarda Calma aí, calma aí Ensina a nós Que olha só É o Silambuza Aqui é só senhor Tirando o Matheus É só senhor, hein Ó, vou fazer primeiro Vou fazer primeiro e cê vê, general Cê vê, hein, Cidinho Mascote, ó Ó Solta, 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 padrinho Só pra ver, Cidinho, ó É só teste, porra Agora é o Avera Agora grita, hein, mo Pelo amor de Deus, hein Tem que apontar pro Bilal mesmo Tem que apontar e segurar pra elas sentirem, porra, pra elas verem, porra Olha, olha Mulherada Rapaziada que tem respeito Muito respeito pelos senhores Aqui, ó Os senhores Eu quero falar com as minhas filhas E com as minhas netas A culpa não é do vô Não é do pai O Duduzinho que tá mandando Então, qualquer coisa Assina E diz que a culpa não é minha Vou apontar no Bilal Não adianta ser coroa Tem que colaborar Roda de funk Duduzinho Bobô Mascote Cidinho e Matheus Esquece A partir de agora é o passinho do Silambuza do Tik Tok Vamos, boa Vamos, boa Ai, galera Muita, que pariu Segura e não Sou da Segura e não sou da Segura Silambuza, Silambuza, Silambuza Oi, Silambuza, Silambuza, Silambuza É o Duduzinho, loucura Olha só no sapatinho Vai levar o mascote Vai levar o Silambuza Vai levar o Silambuza Vai levar o Matheus Para 100k E de sobremesa vai levar o Mano Bobô Marca, mas peraí Essa é a verdade Não importa essa porra merda de idade Nós somos jovens Como é que pode? E esse passinho vai virar no Tik Tok Se lambuza, Silambuza, Silambuza Acabou a água, toma banho de Acabou a água, toma banho de Ei, Gigante Vai, vai Ei, Gigante É banho de chá verde Faz a pose Puta que pariu Amo vocês, caralho Calma aí, calma Tô pro crime Vem, solta antes Fica nós dois, sério Vem, vem Só ele mesmo, esse dia Só ele faz nós fazer isso É da antiga, isso é nosso Isso é nosso, isso é nosso Calma, calma Pontinho, Pedrinho Olha pra cá, porra Vem, moleque Vem, moleque Vem, moleque Uh, o que? Ó, tá vendo? É rápido Nossa, ficamos travados Essas minhas, porra, delas São tudo sem limite Vamos com as amigas Tabucrim A moreninha Só levantar o duro forte, hein, geral A lourinha senta A pretinha senta Duduzi manda a série E a danada não resiste É roda de banque Pargató Que tá pro crime Dançar 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 Sem limite Dançar 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 Vai sem Mas ela dança Dança Naquele clique Com bocas amiga Porque hoje tá E com bocas amiga Porque hoje Vai, moleque Ó, ó, levanta Levanta pelas Levanta pelas a camisa Ela gosta Levanta a camisa, pô Pedrinho Professor, parabéns Muita luz Eu vi Aniversário Truj maravilhoso Sabe que A gente conversa pelo olhar, né, pai? Muita luz, tá? Aí Te amo Teu filho, ó, esquece Aí, namorão Aí, Duduzi Duduzi Aquela lambreta Que foi dada, esquece Esse é o aniversário hoje? Homem abusado Foi ontem, né? Foi ontem Foi ontem, hoje Foi ontem, né? Foi ontem É hoje, é É hoje, pô Tá maluco Viu como eu vi? É Dá pra ser Dá pra ser Dá pra ser Ou tá difícil Ou tu vai pagar o bolo Ou eu ligo pro Vinícius Dá pra ser Dá pra ser Dá pra ser Ou tá difícil Ou tu vai pagar o bolo Quer que eu ligo pro Vinícius? Professor, Deus te abençoe Muita luz Malu, tu vem Essa última lombretta, pai O cara tá indo Porra Família, essa música aqui Tá tocando nas comunidades E a minha música nova Também tá tocando nas rádios Então tá tocando já aqui Da ponte pra cá Então Quem não conhece Eu vou ensinar vocês Oi Que a Copa O bonde tem Que a Bala O Norte tem também Essa tropa Da Arábia Que não rende pra ninguém Que a Copa O bonde tem Que a Bala O Norte tem também Tropa Da Roda De Funk Que não rende pra ninguém Ha 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 Ninguém para o meu trem Ha 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 Ninguém para o meu trem Você que lute Eu solteiro aqui no baile Hoje eu vou dar pra alguém Ninguém para o meu trem Ninguém para o meu trem Ninguém para o meu trem Tô na roda de funk Hoje eu vou comer alguém Hoje eu tô na roda de funk Hoje eu vou perder alguém Ha 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 Ninguém para o meu trem Ha 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 Ninguém para o meu trem Fico de quarto e tu vem Fico de lado e tu vem Se ficar me controlando Dou pro seu amigo também Que isso Ninguém para o meu trem Ninguém para o meu trem Ninguém para o meu trem Normal Mamãe passou açúcar File Normal Mamãe passou açúcar Tudo an gy va perguntar Qual é seu segrede? O que tu ta fazenda pra m devenir? Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou, ai, ai Normal, mamãe passou a sucar em mim Normal Em mim também Eu saí do jeito certo Tô muito feliz de estar aqui com vocês Mano, por mim, eu ficava só sentadinho vendo vocês cantar Fala pro reto, cara Só que, porra, não tem jeito, né Com os caras aqui, eu quero rimar na hora Eu quero papo, pererica Eu sou audacioso, né, mano Por isso que eu vivo isso aí há muito tempo, né Bora que o mundo é nosso 1, 2, 3, 2 Esse mundo é nosso O mundo é nosso Bota sua mão em cima Vamos já que seja Vem, vem Agora que o mundo é nosso Bota sua mão em cima da minha Vamos já que seja um tão sozinho Agora que o mundo é nosso Vai! Vai! Aguarda pra ver algo do sol Seu olhar o brilho desse de um farol Não deixa pagar, vem ver Não deixa pagar, vem ver Quando o dia anotecia A luz do luar tá no ar pra você Vim te convidar Eu saí da roda de funk Aqui, ó Andar Andar Saí do mundo, né, gente? Se eu não tivesse vindo aqui, né Talvez alguém enxergasse Acho que deitar Tentar A gente se ajeitar No mar É só me abraçar Se alguém te deitar E bota sua mão em cima da minha Vamos já que tu não tá sozinha Agora que o mundo é nosso Bota sua mão em cima da minha Vamos já que seja um tão sozinho Agora que o mundo é nosso Isso é tipo Chave de madureira, porra Eu só tenho 19 anos, tá, gente? Tudo sim, mano Eu só tenho 19, hein? Não tinha essa manhã! A luz do luar também é pra vocês Vim te convidar pra ver Vim te convidar Andar, dois mãos, não Sem lança, tá com isso, amor Só pra ficar sem ver O tempo passar Ai, né, né? Vem pra a gente se ajeitar No mar Se é bravo, faz Faz E bota sua mão em cima da minha Vamos já que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso E bota sua mão em cima da minha Vamos já que tu não tá sozinha, meu Bora que o mundo é nosso E essa baixa vai dançar Como quiser Dança é porra Obrigado pela oportunidade Tá maluco, mano? Tá filmando? Tá filmando aí, vagabundo Está aqui um dos caras Um dos caras mais humildes Do jeito, amor Que tem no nosso pan Por favor, peraí Só a minha Que elas pediram aqui Do nosso jeito Bate palma pro Duduzinho, por favor Bate palma pro Duduzinho Nego dobre a toca pra fora Nego dobre a toca pra fora Ele dobrou pra dentro É mais um diferencial Eu vou te dar mais um papo Ser artista, meu Eu boto o chapéu pra esconder a feiura Ele bota a toca pra esconder o cara bonito que ele é, cara A minha filha gosta mais dele do que de mim Você fez amor Eduardo Tá te chamando ali, ó